Bom dia galera, ou boa tarde ou boa noite né, galera tô indo hoje, vocês já viram aí no título aí, tô indo pegar o documento português da Karina na verdade também ela é portuguesa né, tô indo buscar só o cartão cidadão da Karina, quem lembra aí quando, uns tempos atrás nós fomos lá na conservatória que nós fomos alterar uma letra né, vamos alterar uma letra do nome da Karina, tipo retificar que eles falam aqui em Portugal e quando registramos, registramos errado né, por causa da tradução do nome da Natália e aí fizemos essa retificação e depois marcaram um dia de nós lá fazer o cartão cidadão né primeiro alterou na cestidão dela, aí depois fomos lá fazer o cartão cidadão, que é a identidade aqui né, e a Karina até assinou e hoje eu tô indo lá levantar chegou a carta, entendeu, a gente tem que ir lá levantar agora o cartão né, levantar é pegar o cartão e isso eles não mandam pelo correio quer dizer, não mandam o dela né, porque o meu mandaram pelo correio e aqui quem tem acima de 25 anos é o meu, pra renovar o meu cartão porque de 5 a 5 anos tem que renovar o cartão né, acho que é igual a identidade também meu, o meu eles mandaram pra mim só pelo número do meu telemóvel né, o número do meu celular, mandaram pra mim uma mensagem e bastou eu confirmar aquilo e pronto, aí veio acho que uma entidade, uma referência, então fiz o pagamento no caixa eletrônico, que é que fala multibanco, e o cartão chegou, entendeu, chega mas ele só entrega pra mim mesmo eu tenho que assinar o correio, uma carta que o correio mesmo entrega, eu tenho que assinar se eu não tiver em casa, eles não deixam na caixinha do correio não, eles deixam só esse papel aqui e depois eu tenho que levantar entendeu, só como eu tava em casa, mano, foi super suave, sabe e só quando é criança não, é só acima dos 25 anos, porque acho que a pessoa já não muda muito né agora a criança pra, tem que tirar foto de novo e tal, igual o meu usou a minha outra mesma foto da Karina não, da Karina, o último cartão dela, ela, foto de bebezinha meu, tirando foto dela, segurando ela no colo e agora ela mesmo já tirou a foto sozinha, aí vou lá pegar o cartão agora vamos lá né, acho que é rapidinho, são 9 horas agora da manhã passa o carro aqui, passa o carro aqui, boa o carro estacionado ali, esse estacionamento aqui não paga, sabe galera só o ruim desse estacionamento aqui que fica cheio de, cheio de franelinha, só que por acaso não tem nenhum não, eu acho que tá bom, vou lá rapidão, na conservatória galera, já cheguei em casa, tô preparando um negocinho, consegui pegar o documento, certo, meu, fiquei lá galera nossa mano, nem, foi uma hora, uma hora e meia galera, saí de lá correndo, nem gravei mais nada, saí correndo fui logo pra academia e agora cheguei em casa, só se liga não, olha aqui meio dia 26 e pronto, deu tudo bem, peguei o cartãozinho dela, entendeu agora temos que, outro problema agora que vamos ter que fazer é o passaporte dela porque quando nós fomos viajar pra Ucrânia, nós tiramos o passaporte pra Karina é o passaporte português né, o passaporte dela, na verdade ela não tem outra nacionalidade ela só tem a nacionalidade portuguesa por enquanto e nós tiramos o passaporte pra ela e agora tem que trocar né, porque como alteramos a letra, temos que alterar, fazer um outro passaporte pra ela entendeu, ou seja, mais gasto né, porque quando ela for viajar, tal, precisa do passaporte né tem que trazer o pão, o pão não tem, tem que comprar né já tá mastigando chiclete né papai tem uma coisa pra te mostrar adivinha dinheiro não, que dinheiro você pensa em dinheiro seu cartão, novo lembra que você foi lá tirar foto? a sua assinatura tá bonita? tá bonita Karina deixa eu mostrar a sua foto mostrar a sua foto pra vocês galera, a foto da Karina pai você mudou por causa que nós trocamos a letra né nós trocamos a letra não é isso? vai, vamos lá no parque um pouquinho então Bianca e hoje tem muita gente aí no parque? não nem só uma senhora lá, uma menininha vamos lá um pouquinho e depois nós vamos no shopping galera hoje nós temos que comprar um tênis novo pra Karina Karina, mostra o seu tênis pra galera ver tênis da Karina ela gosta demais desse tênis e nós vamos comprar igual ele foi mas tá descolando aqui galera, eu sabia que esse era da banco e a minha mãe conseguiu fazer ele ficar rosa? é, sua mãe botou uma roupa vermelha junto né pra lavar, ela botou uma pantufa junta e ficou tudo vermelho, tudo rosa o sapato dela mas ficou bonito olha o muro aqui agora já não precisa mais de balançar ela né Karina? antes ela sempre pedia pra me balançar ela sempre, sempre agora já não pede não ela já vai sozinha quer que o papai balança? não não precisa? não eita, coisa boa hein mas o papai quer dar uma balançadinha? não 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 tá bom, dá bom agora não quero agora eu quero e ela não deixa amanhã as coisas bora bora, bora, bora hoje é o dia tava dormindo né? ah, pois é né vamos lá galera comprar o sapato novo pra essa miúda estamos aqui nos shops na verdade estamos no estacionamento do shopping ainda não estamos no shopping quer dizer, estamos no shopping o estacionamento pertence ao shopping, não é mesmo? não 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 é Karina? essa dor minhoca dor meu, né? a minha, né? tá aí toda torta, né? na saúde da escola hoje porque essa calça tava toda torta será? seja sempre, prepare-se tudo seja o primeiro a conhecer as nossas promoções as novas coleções invidadas e muito mais tá bom tá bom tá bom olha lá como ele ficou tá bonito? mas ele tem essa coisa aqui será que é boa? essa coisa que é, né? é 30 esse esse número 30 esse era 29, né? hum começou a tocar música mamãe calça você vai tirar isso aqui também vê se não tem etiqueta nele, Natália eu calço sim compramos isso aqui o único modelo que nós gostamos é bonito, né? né, Natália? esse esse tá pra usar que foi 9 euros, meu mas nós vamos comprar outro ainda tá ali nele, né, Karina? esse dela aqui eu vou botar aqui dentro tá lastimável esse aqui mas ainda dá pra usar nossa, tá bonito, hein, Karina? comprei outro igual já tá pago né, só muda a cor, galera porque o outro dela era branco, né? agora eu não vou mandar assim não, nós vamos no mercado agora, né? vamos no mercado agora e você vai no sacola lá é de verdade, ó isso, ministro o que, Karina? ele mexe a cabeça e os dentes é verdade? claro sim olha lá, ó se você for pé dele, ele te morde tem, tem olha lá, os dentão dele, ó a língua dele tem o dento afiado tem o dento afiado olha lá, a língua mata a sua língua mata a sua língua ele não vai não tracinho pra você o que que foi? tu quer ir pra lá agora? vai tocar boadinho pra quê? puxa opa que vida boa olha isso, galera O que é que fecha aqui? Tá fechado. Bora. Bora pegar. Precisa de pão. Olha o sapato novo. Pô, ele tá bonito, né? Pronto, por aqui. Eu vou querer miojo, sabe? Miojo não. Hoje não vai na dia de comer miojo, não. Miojo. Miojo não é comida. Aí tem que pegar suco pra carinha. Puxa, tem doido nessa casa. Meu Deus do céu. Quem te ensina essas coisas, Carina? Você. Para com isso. Eu sou eu aqui. Não, Carina. Tá quieta. Tá quieta, tá bem? Agora é minha vez. Não, Carina. Não, Carina. Não, Carina. Se a professora tiver assistido o vídeo agora, fala, meu Deus, isso não é a Carina. Não. Aí, galera, fizemos o comprão, filho. Compramos o tênis igual, o da Carina. Olha o outro dela, antigo. Quer fazer xixi agora? Não, né? Agora você é em casa. Aqui o outro dela, né? Carina. Saiu a chave lá dentro, né? Uhum. Então, Carina. Carina. Chega, Carina. Mas não caiu onde? Carina. Tá aqui. Já achei. Caiu a chave aqui dentro, aqui. Mas, tênisinha, o papai ensina essas coisas, eu não falo. Mentira. Dia desse tênis. Ruxo. Pronto, só a água e já tá. A cara da vergonha, Natália. Tá até vermelho. Carina. Galera, chegamos em casa, comprando aquele tênis. Deixa eu acender a luz aqui pra vocês verem melhor. Compramos esse tênis rosa e compramos esse daqui de florzinha, roxo. Tá vendo? Esse aqui é o dela, já bem zurrado. Isso aqui é muito bom. E ela gosta muito desse tênis, sabe? E ele é 10 euros. Aí compramos outra desse aqui. Outra cor diferente. Entendeu? Pronto. É isso. Só pra ela ir pra escola. Só pra ela ir pra escola. E é bom. E o outro não. O outro dá pra ela usar. Pra ir pra escola e... Agora com esses vestidinhos de verão também, tá vendo? Pra ir pra escola. Pra ir pra igreja também. Não, pra ir pra escola. Né? Não. Tá bom? Não. Agora você ganhou mais dois tênis novos, né? Ela não gosta... Ela não gosta de modelo assim, galera? Tipo, a Ustar. Ela não gosta dessa borracha incomodada. E serve nela, mas ela não gosta. Foi mais doido ela. Não, não vou usar isso. Esse aqui tem que lavar, tá bem? Não vou usar isso. Bota esse lá pra lavar. Vai lá. Vai lá. Vai lá, tratado o seu bebê. Ei, galera. Olha aqui quanto eu tenho. Quanto você tá pesando. Vai, sobe aí pra nós ver. Tira a mão de lá, né? 25. Você não engordou, não. Tá muito bem. Parabéns. Manteve o peso. O mesmo peso que ela tava quando ela foi tomar vacina. Galera, plantei meu pé de abacate. Atrás daquela carrinha ali, ó. Atrás daquela... Dessa vãzinha aqui, ó. Eu tirei ele dali porque ele tava morrendo ali dentro. Ele já tava secado ali dentro. Você viu ali? Tava pouco espaço. Ele tava secado aqui no corredor. Aí eu plantei... Ih, tá nasceu outro ali no vaso. Esse outro eu vou plantar lá em cima na montanha, Natália. O outro que nasceu. Vou torcer pra ele sobreviver. Pra ele arrancar ele, sabe? Eu plantei lá ontem. Minha noite. Plantei. Amanhã... Hoje eu vou jogar água nele. Daqui a pouco. Só que eu vou esperar o sol terminar de ir embora, né? Porque já é oito horas. Mas o sol ainda tá ali ainda, né? Vou esperar o sol ir embora. Esperar o sol ir embora. E vou ali, vou jogar uma aguinha nele. É bom jogar à noite. Porque a noite ele mantém a noite toda molhadinha, né, Natália? A noite é o melhor hora pra regar, né? Aí eu vou regar hoje à noite. E depois o outro que tá na cre... Tá crescendo outro ali. Eu acho que é abacate também. Vou mostrar pra vocês. Tá crescendo outro, mano. Porque eu já... Esses caras de abacate que eu como tudo ali no balde. Vês fomem esse mundo, entendeu? Olha aqui. E esse tá aqui. Eu acho que é também. O outro nasceu mesmo assim, tá vendo? Aqui. O outro tava aqui. Eu tirei ele hoje. Tirei ele hoje. Os feijão também tá aqui. Nossa produção de feijão também não seia, né? Tem o cacto aqui da praia. Aí, ó. Tá vendo? Tá nascendo aqui. Esse aqui eu vou levar pra montanha. Leva lá no alto. Esse eu vou cuidar dele lá na montanha. Porque lá na montanha é pouca gente. Pode ser lá eu consigo cuidar do que ele, ó. Lá. Aquele ali eu não sei. Esse aqui pode alguém arrancar, né? Passa alguém ali, arranca. Como ele é um pezinho pequenininho, né? Vamos torcer pra ninguém arrancar, né, Natália? Torcer pra que ninguém arranque e ele sobreviva. Nossa, ia ser da hora. Imagina, Natália? Uma avulma de abacate ali. Vai saber que foi nós que plantou, né? Um dia aqui nossos netos olhando na janela. Fala, nossa papai. Que pé de abacate bonito. Olha só. Nossa, vovô. Foi eu que plantei, hein, meu neto. Aqui o vídeo. Assista. É, moleque. Galera, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. É nóis. Vamos jantar agora. A Joca tá trabalhando. Tchauzinho.